Palmeiras e São Paulo, às quatro da tarde, na Arena do Palmeiras, de um lado o time comandado pelo professor Eduardo Batista, do outro lado o time comandado pelo, me lembra o Daniel Leão, o incaível Rogério Senni. Frente a frente, Palmeiras e São Paulo. Nilson, começo com você que vai mostrar esse clássico. Ah, mas é só o Campeonato Paulista. Toma uma trombada amanhã, de um lado ou do outro. Você vê o que acontece. E outra coisa, o retrospecto do São Paulo na Arena do Palmeiras é só pancadas. Então, olha, vou dizer, eu sei que, vamos falar que é exagido, tomar uma cacetada do Palmeiras amanhã, já vão torcer o nariz do professor Rogério Senni. E imagine o inverso. O professor Eduardo Batista tomar uma cacetada boa. Inédita a vitória do São Paulo na Arena. Então, sintam o peso do jogo de amanhã. Nilson César. É, também acho. Ele tem mais de 30 mil ingressos vendidos, né, pra esse jogo já amanhã. É de São Paulo e São Paulo. É de São Paulo e São Paulo. Se jogar tiro ao alvo, né, competição de tiro ao alvo. Se tiver competição de tiro ao alvo, o jogo é importantíssimo, né. É jogo sempre importante. Ah, porque vai dar uma poupada no jogador. Não vai poupar coisa nenhuma, você vai ver. O que tiver de melhor o Palmeiras vai botar em campo, o que tiver de melhor o São Paulo vai ser colocado em campo amanhã. E é um clássico que quem perde vira fumaça. Então, a preocupação maior de uma derrota, na minha opinião, seria pro Palmeiras. Mas, o São Paulo ainda se perder, não teria tanta consequência como uma derrota do Palmeiras amanhã. Exatamente por esse aspecto que você falou. São três jogos que tiveram lá, né, entre o Palmeiras e o São Paulo e o Palmeiras ganhou os três. E ganhou com facilidade os três jogos. Não é que teve, assim, dificuldade pra ganhar. Não, ganhou os três jogos e ganhou facilmente os três jogos do São Paulo. Você já imaginou, o São Paulo vai lá e mete uns dois a zero, três a zero no Palmeiras amanhã. Um três a um pra cima do Palmeiras amanhã, porque o São Paulo marca gol. Isso, você pode esperar um golzinho do São Paulo amanhã na Arena, tem. Toma também, mas que marca, marca. Você já imaginou a cabeça do professor... Eduardo. Eduardo, pro jogo de quarta-feira, que vai enfrentar o líder do grupo dele. É o líder do grupo dele na Libertadores, que ganhou de seis do Penharol, né? Então, o Palmeiras, a consequência pode ser maior. Tô achando, é só um palpite que o São Paulo vai quebrar essa série de derrotas e sai amanhã da Arena. O professor Eduardo Batista já desafoga. Tomara. Já desafoga. Eu tô achando... Carlinhos, o amor? É, o Carlinhos. Carlinhos, o Neto, o Eduardo. O professor Eduardo Batista finalmente foi tanto... Cargalha. Eu tô achando que amanhã o São Paulo consegue a primeira vitória na Arena do Palmeiras. Não precisa nem dar pra eleição.